Oi galera, pescaria hoje é com o Isaac que tá ali, meu filho e tamo ali também com o convidado especial que tá no Caimã 100, olha lá o garoto primeiro dia de caiaque dele primeiro dia remando vambora, vamos partir pra cima rapaz, cachorra facão galera, essa aqui é a famosa cachorra facão, calma, calma danada pra morder e danada pra escapar pegou pegou uhul, cachorra cachorra facão, cara show de remando até ali por favor, nem tirar ela vem cá muito forte e muito viva ó, o Isaac pegou outra deixa eu soltar isso aqui solta vamos embora tem um cardume delas aqui Isaac E aí E aí E aí galera, agora é só passar os caiaques Do outro lado Pra poder descer a O tombo Aí galera, olha que lugar bonito A gurizada já levou os caiaques Só vou pegar minhas varas aqui E vamos descer mais Vou mostrar um negócio pra vocês que eu vi ali Que assim Pra qualquer pessoa Passa despercebido Até pra gente mesmo Mas eu vou mostrar que legal Isso aí Olha só que bacana Quer ver? Deixa eu pegar aqui essa mochila Dá uma olhada aqui pessoal Olha aqui Olha só Essa orquídea suspensa Olha que massa Parece um jardim suspenso Bora? Pega o remo aí do pai Ah, você tá com suas varas aí? Pega as varas aí Então o pai vai levar o remo Pode ir Vai Bora 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 Vai Vai descer aqui Aí Aí, calma Vai descendo Isso Aí Aí Tá na linha Cadê o passaguato aqui no seu caiaque? Olha o Isaac Se engatou com uma lá Devagar, devagar, devagar Devagar Que essa garaté é pequenininha Na manha, na manha Sem forçar, sem forçar Vai na manha Vai na manha Calma, calma Deixa ela Deixa ela subir Não força Não força Não força Não força Aí, calma Calma, calma Sem forçar Deixa ela Deixa ela Aí, garoto Calma aí Calma aí Vem cá Tá no Passaguá Meu Deus Linda Essa não registra a foto Solta ela aí Pega ali o alicate do pai Mas solta ela não registra a foto Tira Tira a isca dela Caramba, parece muito grande Linda, linda, linda Linda, linda Aí Linda, garoto Linda, garoto O Isaac tá tremendo Vai 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 Lava ela primeiro E depois faz a soltura Vai, Isaac vai fazer a soltura Foi embora Parabéns, filho Muito bom Show de bola Isso aí Calma, calma Não força Que vai abrir E garota E garota Cara, alguma coisa bateu aqui do meu lado também Deixa eu ver o que que é Dá a volta, filho Igual você fez Vai Dá a volta Dá a volta Vai Mostra, hein cara Aí, agora essa aí Essa daí é cuidado dobrado Ih, ela tá mordendo a isca Puxa ela pra fora Caramba, que piranha grande Vamos tirar uma foto dela Tá gravando Bota a cabeça mais perto Assim, virada Assim Ou o bocão dela É, meu amigo Só quem pesca tem história pra contar Show de bola, Isaac Pode soltar a criança Vai lá Mostra, velho Vai embora, nojenta Valeu É boa, garoto Aí galera Olha que lugar bonito Olha que lugar lindo Lindo mesmo Aqui a gente tá pescando jatoarana Dá pra ver os pacu comendo algo ali, ó Só assim, ó Aquelas algas que dá na pedra Eu não trouxe, eu acho que nem anzol pra pegar eles Mas tem um monte Olha que flor bonita Aqui, ó Flor roxa Olha que bonito Vou mostrar aqui pra vocês Eu não vou nem arrancar a flor Porque uma vez eu arranquei no vídeo a flor pra mostrar de perto Aí o pessoal criticou Mas veja só A flor, ela cai no chão, ó E vira comida pros peixes, tá vendo? A jatoarana come essas flores Essas florzinhas roxas Tudo faz parte Né? Então, tirar uma flor e dar pra alguém que a gente gosta No caso, quando eu tiro uma flor e dou E mostro pra vocês Pra quem tá assistindo É uma forma de dar uma flor Pra cada um aí Beleza, gente? Não é por mal não Pegou Nossa, garota Uhul Linda Linda, 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 linda É grande, hein, cara? É grande Caramba, meu irmão Vê se tá filmando Tá gravando Bonita Caramba, vem cá Devagar, devagar, devagar Devagar Como pedir pra ir devagar, cara Pegou no meio da corredeira Olha ela ali, ó Olha ali, ó Olha, cara Olha, olha Olha a voracidade dela Ó Nossa Caramba Cara, que linda, velho Que linda, que linda Que linda Que linda, linda, linda Olha só Que jatuba linda Ó Olha Nossa Uia, uia, uia Deixa ela cansar bem, cara Vem cá, garota Caramba Tá só na pontinha, cara Vem mais pro raso Então Não cansa, cara Não cansa, não cansa Isaac Vem tirar uma foto aqui pro pai Que linda, cara Vou até deixar ela mais na água Cansando Que o Isaac tá vindo aqui Uia Que linda, linda, linda Que coisa linda Nossa Vem cá Vem cá, vem cá Vem desse lado aqui Aí Vem cá, garota Vem Vem cá Por aqui Vou levar ela ali Que daí eu tiro ela ali Perto do caiaque Vem cá Garota Vem cá Garotinha Vem cá Menina Aí, ó Ó Isaac Olha aí Linda, linda Linda Ó lá onde ela tá lá Corre lá Corre lá, filho Peraí Vamos ver se ela vai vir Peraí Peraí Vai com calma Que eu acho que só tá na perninha Vai com calma Que eu acho que só tá na perninha Cuidado Cuidado Ela se assustou Escapou Falei pra você Tava só na perninha Eu nem encostei É, eu sei Tinha que ter deixado ela vir mais Mas tá bom, valeu Ó lá, ó lá Pegou, pegou 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 Já tuba Ô meu irmão Aí sim Vamos lá Vou até ela ver Vamos lá Vamos lá Boa, garoto Ih, lá Ai Que linda, cara Show, hein Show de bola Linda, linda, linda Tá bem pegada? Tá Tenta trazer ela mais aqui Perto dessa pedra aqui Qualquer coisa ela Ela fica por aí Vai lá Olha aí, rapaz Bonita 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 Bonita, bonita Linda, linda, linda Ih, as piranha Fizeram Ih, rapaz Ó Essa aqui vai ter que ser Nossa refeição Não vai ter jeito Porque olha só Deixa eu mostrar pra você aqui Olha só Não tem, cara Se soltar esse peixe aqui Ele vai morrer Olha aí, galera Se soltar esse peixe Ele vai morrer Então Essa aqui a gente vai ter que sacrificar Pra ser nossa refeição Peraí 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 Não, não Aquela não escapa mais não É A cabeça Vai não Pode ficar tranquilo Que ela não escapa não Segura aí Vai Traz aí, Isaac O Isaac tá trazendo Passaguá Tá com luva Então pega aí Porque aí ela não sai Aê Vamos tirar uma foto com ela Fechando O rabo dela Fecha Pega ela meio que fora do rabo Isso, garoto Linda, linda Aí, galera Vou mostrar pra vocês aqui Dá uma olhada Infelizmente Infelizmente Ela perdeu o rabo A piranha comeu ela aqui Olha só a mordida Que a piranha deu nela aqui Então se a gente soltar esse animal Ele vai morrer Então infelizmente Infelizmente A gente vai Usar o fazer o que é certo Né, parceiro Vamos lá, né Vai ser nossa refeição Vai Show de bola Vamos fazer um sashimi Vai, galera Vamos fazer a nossa refeição O Isaac vai Vai tirar a escama dela Né, Isaac Vai tirar a escama dela aqui Faz assim, ó Bota ela assim, ó Aqui, ó Bota assim, ó Aí, aqui Aí você trabalha Isso Tira a mão da frente, filho Pode passar assim Que a escama sai fácil, filho Aí, garoto Mostra bem aí, ó Vamos terminar de tirar a escama aqui Vamos tirar a escama dela Aqui, ó O Jardison, eu acho que ele não assistiu O último vídeo, Isaac Mostra ele aí Ele não assistiu Ele não assistiu O último vídeo Da 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 jacuarana Que eu fiz Com o Hermerson Então ele vai ter uma surpresa Ele não assistiu É que consegue Aí Vamos na manha Eu não tirei a barrigada dela ainda E assim É bom Eu gosto de fazer 100% de aproveitamento Então quando a gente chega Perto o osso Aí a gente Depois limpa ela Aí Olha só Aí ela tá Ela tá Ela tá Toda ovada Mostra aí, Isaac Que Tá vendo Aqui, ó Aí Isso aqui, ó Tudo isso aqui, ó É nutriente E a gente não pode deixar passar É tipo sashimi Essas coisas É Ova de peixe E é gostoso Quer experimentar, Isaac? Não, valeu Quer experimentar? Não Tira a lua, meu irmão É Eu comi bastante Porque eu falei Ah, os caras não vão querer, né? Mas Tá com limãozinha Vamos ver, né? Tá bom? Tá bom, tá gostoso Ser mesmo É mesmo Não é bom? Não é gostoso? Não é gostoso? Foi mal pra ter comido tudo Nada É uma delícia, né? Então, ó Já tiramos o primeiro filé Vamos deixar aqui Depois a gente dá um trato nele Ó aqui, ó Ó aí, ó Olha só o que nós temos mais aqui, ó Segura aí, abre a mão Passa o limão Não quer experimentar não, Isaac? Vai, Isaac Vai, Isaac Vai, Isaac Mata, como não mata? Mata, pô Isso aqui é 100% de aproveitamento Isso aí é o respeito que a gente tem pelo bicho Vamos virar aqui e tirar o O outro lado do filé Show de bola Ó Vamos pra lá Bom demais Aqui, ó É igual o lontra, Isaac Tem que limpar Tudo é carne Tudo é aproveitamento Como eu sempre falo nos vídeos Todo animal que você vai Que nem, ó Você vai fazer sashimiha Peixe cru Isso aqui é só um pedaço dele, ó E olha só o tanto que dá pra tirar aqui ainda Vou tirar até os filézinhos daqui logo Ó Olha aqui, ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Agora aqui, Isaac Vem a parte mais top do peixe Então, ó Essa aqui, ó É a cabeça do peixe Todo mundo sabe Esse aqui é o olho do peixe O olho do peixe Como eu falei nos outros vídeos Ó, tem muitos nutrientes, ó Que o pessoal geralmente não come E é bom Olha aqui Ó Ele chove um caldinho É mais caldinho aqui É gostoso Não é nada assim pra deixar o carro nojo E depois tem uma bolinha Entendeu? Uma bolinha de calço dentro dele É top É top mesmo Aí, ó Pra arrancar ele inteiro, ó Você pode enfiar o dedo assim, ó Pro baixo É, pro trás Empurra, ó Nessa aqui tá difícil de tirar, ó Aí Aí, ó Mas, ó Saiu inteiro Eu tô só bebendo um limão? Pode, passa um limãozinho aí, velho É, não O limão tá aí, né Não custa nada lá Não, velho Eu gosto de olho Mas só comer é assado É, manda uma vez Depois me fala Você tá vendo meus caras? É bom, não é bom? É bom mesmo É bom, rapaz Os caras não comem Porque tem nojo Mas é bom É ou não é bom mesmo? Eu tô falando Eu tô Não é gostoso Não dá um gostinho salgadinho no final? Tá, eu tô falando certo Aí, galera, ó Cem por cento agora Só dar uma mexidinha E, ó Já vai tá Opa Pega fora, não Já vai tá Cem por cento Pra nós Ainda fomos aqui sem picotar Vamos cortar ele agora Valeu Tá tudo pronto É isso aí Vamos pra nossa refeição? Então, bora Show Tá aí, galera Mais um dia de pescaria E aí, Zacolino Foi bom? Opa Hoje foi o dia dela Hoje nós nem temos trabalho, né, bicho? Tá de boa Tá de boa, né? Nunca deu, nunca deu E aí, parceiro O que achou da experiência? Rapaz Foi um negócio muito Muito top, viu? Eu não tinha noção Do que era Pescar em caiaque É massa, né? É top É aventura toda hora Bom demais Show de bola, galera Vamos agora pra pousada Que hoje é dia 31 Dia da gente comemorar Dia de agradecer E amanhã começamos um novo ano Show de bola E amanhã não tô E amanhã não tô E amanhã não tô